Domingo às 3 horas da tarde tem estreia do Globo, inclusive, na edição deste ano da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega bastante diferente, inclusive, aí do time que a gente estava vendo no estadual, né? E vai estrear contra o Icasa, jogando fora de casa. Equipe reduzida, elenco modificado. É, muita coisa mudou no Globo de Saramirim, que vai estrear neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. 11 atletas que tinham o contrato até o fim do estadual deixaram o clube e, até agora, 8 reforços integram o plantel de 24 jogadores. Atletas que a gente estava vendo, o nível que estava, a gente trouxe 4 atletas do Santa Cruz, 2 do Potiguar e mais 2 atletas de fora, um do Ferroviário e outro do Itabaiano. Depois de um ano longe da águia de Saramirim, a grande novidade é mesmo o técnico Renatinho Potiguar, que voltou na semifinal do estadual e agora está bem mais preparado para comandar a equipe no Brasileiro. Não esperava, né, voltar para o Globo, né, foi até uma surpresa, né, mas a gente acabou estando de volta aí para recomeçar um trabalho, né. Só que até agora o Tricolor não fez uma boa temporada. O vice-campeão brasileiro de 2017 na Série D e campeão estadual do ano passado deixou a desejar no Campeonato Potiguar deste ano, na Copa do Nordeste e até na Copa do Brasil, mesmo fazendo uma boa atuação em um jogo histórico, eliminando o Internacional na primeira fase. O que a gente observou é que tinha muita coisa errada, né, o que um clube geralmente quando a gente não consegue atingir um equilíbrio durante a competição, durante as competições que participaram, né, eu acho que aí é algo que precisa repensar. Uma nova história é o que o Globo espera escrever e contar a partir de agora com o início do Campeonato Brasileiro. Por aqui, o começo da temporada já é página virada. Agora é encaixar a equipe e buscar bons resultados já nessa primeira partida fora, contra o Icasa, no Ceará. Iniciar fora é sempre mais difícil, né, mas no nosso momento, né, de reformulação, às vezes até melhor estrear fora do que em casa. Tira um pouquinho aquela responsabilidade de principalmente buscar o jogo a todo momento, né, então a gente vai para um jogo difícil, em casa é uma equipe tradicional, que vem em evolução também.